Pronto, amores, e por aqui chegou minha caixinha da Tapaué, referente aí a semana 10 do vitrine 3, tá certo? Agora eu vou tirar aqui da caixa os produtos pra tá mostrando pra vocês, vamos lá? Olá, amores, a paz do Senhor a todos, tá? Gente, hoje eu tô aqui pra mais, eu fiz no canal, como já viram aí no início, mostrei a caixa, né? Chegou a caixa da Tapaué, referente aí a semana 10 desse vitrine 3, que ainda está vigente. Gente, pra você que quer aí fazer sua coleção ou comprar peças de qualidade pra armazenar no freezer, no congelador, gente, esse vitrine 3 tá recheado de ofertas, tá gente? Com vários tamanhos. Tudo tem de 400ml, de 500, de 800, de 1 litro e pouco, que são as caixas ideais. Então, gente, aproveita, tá? A gente tem que aproveitar as promoções e, claro, né? Tudo tem que ser com as condições, mas a gente às vezes tem que fazer um esforço pra poder ter aquelas peças de qualidade dentro do nosso lar, certo? Então, vai ser abrindo caixa, como eu falei, referente aí a semana 10 do vitrine 3. Se você quiser ser meu cliente, eu envio caixinha pra todo o Brasil. Esse contato fixo na tela é o WhatsApp de vendas. Você me chama, te explica como funciona e aí te envio a revista e PDF, você escolhe suas peças. Se você quiser, também tem produtos à pronta entrega. Então, pra mais informações, me chama nesse contato. Hoje vai ser um pedido bem pequenininho, mas graças a Deus por ter conseguido passar. Tô muito feliz, porque já faz um tempo que eu tinha passado o pedido. E o anterior, que foi do vitrine 2 ainda, se eu achar uma foto, eu vou deixar a capa aqui do vídeo passando pra vocês. Passei só pra não perder o cadastro. E alguns clientes viram, né? Minhas peças aqui que eu comprei, aliás, minha peça que eu comprei de micro-ondas. E aproveitou, porque não só as peças de freezer, mas as peças também de micro-ondas, que é super importante a gente ter no nosso lar. Aquela marmita pra gente levar de boa qualidade pro trabalho. Então, tive mais uma venda, vim compartilhar com vocês, tá certo? Tenho que divulgar o meu trabalho pra que assim venha a ser abençoado cada dia mais. E Deus venha estar enviando clientes pra mim através de vocês, que também vai compartilhar esse vídeo com amigas e familiares. É isso, gente. Se é novo, ó, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa um comentário, tá certo? Tem um canal bem variado, tem muita coisa. Inclusive, tô com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu tô gravando hoje, dia 16 de março. Então, agora pela manhã, eu já fiz uma mesa posta linda aqui pra minha família, de café da manhã de Páscoa 2024. Vou deixar a foto passando na tela e o link eu vou deixar fixo no primeiro comentário. É uma playlist. Então, se de repente você gosta de tapaué, mas também gosta de montar mesinhas pra sua família, clica nessa playlist, gente. Tem muita coisa bacana, com muitas opções. Algumas delas vocês vão se identificar, tá bom? Então, Viviane, sem mais falação, mulher. Mostre logo essas peças, que são poucas. Gente, tô derretendo, tá? São poucas, mas mesmo assim vou compartilhar com vocês. Vem que o ladrão tá ligado ali. Coloquei ele mais fraquinho, porque senão a pessoa derrete junto aqui e já viu, né? Então, é isso, gente. Feliz demais. Grato ao Senhor, né? Por mais um pedido, como eu falei. Foi um pedido bem pequenininho. Então, não teve brinde. Não teve revista Você Pode, que é aquela do consultor. Essas daqui a gente compra. Então, eu não comprei, porque aqui eu já tenho ainda. E ainda vai o último pedido dessa revista. Então, não veio nada hoje, minha gente, de brinde. Só veio mesmo que foi pedido. E uma peça que eu peguei aqui pro meu lado. Bora lá? Então, é isso. Tá vigente aqui. Essa daqui maravilhosa, tá certo? Então, eu vou começar mostrando essa lindeza aqui. Olha isso, gente. É uma redondinha de 500ml. Não vai ao freezer, nem ao micro-ondas. É peça que você usa também pra armazenar, tá, gente? Porque ela tem uma vedação hermética. Então, tudo que você guardar aqui não vai murchar. Olha que linda essa decoração de páscoa, gente. Aqui com os ovinhos. O fundo rosa mais danone. E com essa decoração patchwork, né, gente? Que são essas estampas em retalhos assim, ó. Que lembra muito casinha da vovó. Olha que coisa mais linda. A tampinha redondinha. Por dentro ela é brilhante. E por fora ela é fosquinha, tá, gente? Olha que coisa mais delicada. Essa aqui é da minha cliente Sheila. E tem canal aqui no YouTube. Vou deixar foto do canal dela passando. Que ela é lá do Espírito Santo. Eu não a conheço pessoalmente, mas monta a caixinha comigo. E é amiga também, tá, gente? Amiga aqui do coração que Deus me deu através do YouTube. E tá aqui, Sheila. Sua redondinha chegou. Linda, maravilhosa. Se eu não me engano, tem ela também, gente, na cor. Ou é um verde bebê, ou é um azul bebê, tá? Não tenho certeza. Mas qualquer coisa eu deixo a foto aqui passando pra vocês. Da outra opção que tem, está em promoção também. Então dá pra decorar até quarto de criança, gente. Como tem outras cores, né? Dá pra quarto de menina, menina. Enfim, como você preferir. Ou decorar um cantinho na casa, colocar um biscoitinho, sabe? Com tonete, algodão. Gente, mil inutilidades. A tapal é sua. Você armazena o que quiser. Desde que você respeite ali a funcionalidade de cada peça. Então, é isso. Foi essa redondinha. E aqui, pra humilar, como eu falei, eu peguei mais uma peça de micro-ondas, gente. Essas peças são maravilhosas. Quem me acompanha sabe, eu não tenho mais micro-ondas. Não faço questão mais de ter aqui no meu lado. Eu já estive por muitos anos. E depois que quebrou, eu não quis comprar mais. Mas o que que acontece? Maridão trabalha muito fora e sempre leva marmitina. E ele tava levando nos jeitosos. Porque as que eu tenho aqui de micro-ondas, ou é grande demais, ou é pequena demais. E aqui eu tinha um tamanho muito bom, sumiu a base, só tem uma tampa. Então, eu comprei uma aqui, já já eu mostro pra vocês. E agora, como está em promoção, eu peguei essa outra aqui, que é um preto. Aqui é um preto fosso pra tampa, um preto mais escuro. Tem a válvula aqui, ó. Quando vai ao micro-ondas, pressiona aqui, deixa essa válvula aberta com a peça tampada, a base, tá? Pode tampar. Aqui vem a abazinha aqui com o nome Tapaué. Aqui desse lado, da mesma forma. Se por um acaso você tem uma tampa que quebrou a válvula, gente, a Tapaué faz reposição. Só é você pedir pro seu consultor. E se você não tem consultor, chama a Viviane que a gente pegue essa peça pra você, tá? Então, tem reposição sim. E a base, ela levemente translúce, dá um preto fosso, ó, tá vendo? Ela tem o visor. Aqui, ó, o visor é liso, transparente aqui, ó. Levemente transparente. Com uma pega aqui bem bacana. Tem os pezinhos, que é pra poder ter a passagem do ar por baixo e aquecer a comida por inteiro. As vezes você usa uma vasilha que não é de boa qualidade, não é apropriada. E as vezes você esquenta a comida e o meio fica frio. Então, essa não. Ela tem os pezinhos, certo? Que é pra justamente ter a circulação do ar e sua comida aquecer por igual. Então, olha que linda essa peça, gente. Linda, perfeita, né? Um tamanho muito bom, porque maridão no café da manhã não come muito. E aí, comprei essa já nessa intenção pro café da manhã. Porque ele tava levando um jeitoso. O jeitoso não é peça pra tá colocando comida quente. Embora que as vezes ele vai, dependendo do trabalho, não tem onde aquecer. Mas pelo menos colocou a comida quente numa peça apropriada, tá, gente? Então, é isso. E aqui, ó, linda, maravilhosa. Deixa eu só falar a capacidade dela pra vocês. E essa aqui, gente, tem a capacidade de 580 ml. Olha o tamanho. Perfeito. Nem muito grande, nem muito pequeno. Mas o tamanho ideal aqui pra uma pessoa, um adulto, comer tranquilo, tá, gente? Ó. Boa mesmo, tá vendo? Uma profundidade, mais de dois dedos. Ó, tá vendo? Mais de dois dedos. Muito maravilhosa essa peça, tá? Não peguei nenhuma pronta entrega, mas se você quiser, aproveita a promoção. Muito linda, fofíssima. Amei essa peça. Se eu tiver outro pedido, talvez eu até pegue outra. Porque, às vezes, a gente sai e é uma peça de micro-ondas, mas você pode colocar uma marmita fria. Você pode levar à geladeira, você não pode levar ao frio. Então, tem que respeitar, como eu falei, cada função de cada peça, certo? E aí, a venda que eu tive foi essas peças maravilhosas, que são essas Crystal Wave aqui, quadradas, gente. Impilhável. As minhas... É... Minha irmã, minha mãe de coração, meu irmão, viu? E se apaixonou pelo tamanho e pela funcionalidade dessa peça, tá? Então, eu não vou mostrar detalhes dessa aqui, porque eu vou mostrar a minha. Mas, olha só. Eu tive venda de três dessa daqui. Queria ter pego aí pra pronta entrega, mas não deu, né? A gente tem que fazer as coisas de acordo com as nossas condições. Eu não só trabalho com Tapoé, mas com Boticário, com Demilus. Então, a gente tem que conciliar as coisas. Porque eu tenho bastante peça pronta entrega, então eu não quis pegar mais dessas daqui, certo? Então, foram pedidos dessas três aqui. E vou mostrar a minha, que já tá aqui, pra não tirar da embalagem, que já tá à mão. Olha isso. E a louca do verde, né? Porque olha que tom de verde coisa mais linda, gente. Ela é impilhável, como eu falei. Aqui ela tem esses peicinhos dela. Todas as peças da Tapoé de micro-ondas, ela tem esse pé. Porque aqui, como fica a passagem do ar, como eu falei, aquece a sua comida por inteiro. Não fica aquela parte fria, outra parte quente. Às vezes esquenta muito, uma parte fica ressecada, a outra não. Então, é pensando nisso, né? Então, vale a pena cada investimento. E principalmente, se você conseguir comprar as peças em promoção. Então, vamos lá. São duas peças. Encaixa muito bem, tá, gente? Pra desencaixar aqui, você tem que bater, você tem que chacoalhar muito. Então, não tem necessidade de você, é, ah, eu não vou levar porque vai destampar. Não, não sai assim com facilidade, tá? A não ser se você bater. Mas, de repente, ah, Vena, eu quero levar só uma. Você pode levar só uma. Essa é a menor. E essa menorzinha, gente, é a de 500ml, tá? Essa daqui, como eu falei, essa é 580, olha só. E essa é 500. Essa aqui ainda é um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais arredondada, enfim. E essa daqui é quadradinha. Gente, olha isso. De 500ml. Gente, perfeita, né? Da mesma forma, ela tem a válvula aqui, que você pressiona. E aí, quando vai levar pra aquecer o alimento, ela fica levantadinha. Depois é só você fechar, tá certo? Porque se você deixar fechado, vai estufar a tampa, certo? Então, quando for ao microondas, você pressiona aqui na parte mais larga. Olha só. A tampa é fosca. Aqui tem o nome da marca Tapower. Aqui tem as duas abas, ó. Você aqui abre tranquilo. Aqui nas laterais, ela é lisa. E no fundo, ela é texturizada, tá? Ela é fosca. Aqui vem especificando ali atrás, de 500ml. Tá vendo? E aqui vem dando instruções. Uma coisa muito importante, tá? Nunca levar as duas peças ao microondas juntas. Se você tá com comida aqui nessa parte maior, você tira essa parte, tá? E pode tá tampando. Porque a tampa serve pras duas bases. Isso é bem bacana. Então, se você quer levar, ah, eu como mais um pouco, quero levar na maior. Não tem problema, porque a tampa vai dar na maior também. Só lembrando de deixar a válvula aberta pra poder aquecer sua comida, certo? Então, tá assim. Se quiser levar as duas, ah, eu vou levar as duas porque eu gosto de comida separada. Não gosto daquilo tudo misturado. Então, pode colocar o arroz e o feijão aqui, a carne na menor, a salada. E você vai ver a sua necessidade, porque dá pra empilhar. E depois, mais pra frente, ah, eu quero outra tampa? Você encomenda aí pra sua consultora ver se tem disponível uma tampa reserva, tá? E lembrando que todas as tampas que vocês pedem, ou acessório de garrafa, tampa de garrafa, tampa de copo, gente, as cores vai vir disponível que tem lá no estoque. O tamanho vai servir, você passa o tamanho correto da sua peça. Se você tem dúvida do tamanho da litragem, manda foto pra sua consultora, e aí ela vai tirar a sua dúvida na questão do tamanho correto pra tá pedindo sua peça. Mas olha que linda, apaixonada. Então, aqui você pode inverter, deixar a maior embaixo, e aí você vai mudando. Gente, é maravilhosa essa peça, tô encantada com ela, apaixonada. Aqui também, ó, vem instruções, certo? Deixa eu só ver se eu consigo ler, mas aqui também vem instruções, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui tá mostrando ela empilhável, tá? Com essa seta aqui, indicando que não pode. Então, mesmo que alguma consultora lhe venda e não explique sobre a peça, às vezes não sabe, nas peças também você tem informação, tá? Você tem informação na peça. E também dentro vem um... Se eu não me engano, vem um informativo também dentro da peça. Não tenho certeza. Agora, eu acredito que sim. Mas se por um acaso não vier, aqui na tampa, tem te ensinando como você usar, tá? Na tampa e no fundo da peça também vai tá te ensinando como usar. Assim você pode, tá? Assim tá correto, ó a setinha aqui. Assim tá correto. A base com a tampa e aqui a base empilhada está errado. Mesmo que esteja com a tampa, mas empilhado não pode ir ao micro-ondas. Então, o importante é isso. Porque se você faz o mau uso da peça, a tapoe não garante. Então, assim, você perde a garantia. Então, tudo vai ser analisado se foi por mau uso. Então, use de forma correta pra que você venha ter sua tapoe por muitos anos. E olha que lindeza! E, amores, o pedido foi esse. Grata demais ao senhor, né? Por mais um pedidinho. Tem uma peça ainda que eu queria muito dessa vitrine. Mas eu não sei. Se eu tiver venda, com certeza vocês vão ver. E como eu falei, foram essas três aqui. Essa fofurice aqui que eu estou apaixonada por ela. Ai, meu Deus do céu! Que pena que já está encerrando esse vitrine 3. Está muito bacana. Muita coisa em promoção, tá, gente? Garrafa, peças de micro-ondas, peças de freezer. Pense numa vitrine que eu gostei bastante, tá? É uma pena que está finalizando. Mas, amores, o vídeo é esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um ótimo fim de semana pra vocês. Que Deus continue abençoando. Peço a força, o apoio de vocês. Que me acompanhem nos abrindo caixa. Que acompanhem também aqui nos outros vídeos. Deixa aquele like aqui pra mim. Se inscreve, ativa o sininho. Se possível, né? Dependendo do anúncio. Não for aquele anúncio muito exagerado. Assiste o anúncio. Ou deixa ele rolando ali. Pra ajudar esse canal que vos fala, tá certo? Cheira, amor. Gratidão a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.